Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no Estado de Segipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta para comentarmos hoje mais uma lição da classe dos jovens, que é a lição de número 5 e mais uma vez está comigo a minha esposa para juntamente ministrarmos essa lição. Seja bem-vinda, Denise, mais uma vez. A paz do Senhor Jesus, hoje nós estudaremos a lição de número 5 Abigail, quando a sabedoria faz diferença para a vida. Vamos fazer a leitura do textuário Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias 1 Samuel, capítulo 25, versículo 28 A síntese A síntese A sabedoria faz a diferença na vida de uma pessoa de bem, como fez na vida de Abigail O texto bíblico se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 23 ao 26 E o 32 ao 34 Tem aí os objetivos, né? É pra falar? É Objetivos Saber que aconteceram momentos difíceis em Israel Mostrar o que é ingratidão e as suas consequências Explicar como Abigail livrou sua casa e a Davi também Vamos lá para a introdução Deus não se nega a nos dar sabedoria, mas espera que a utilizemos para a sua glória Para resolver conflitos e ter uma existência que agrade a ele e glorifique o seu santo nome Hoje veremos a história de Abigail Uma mulher que usou um dos atributos mais caros A sabedoria E como por ela preservou sua casa diante de uma ofensa que resultaria em morte Então meus amados, hoje nós vamos aprender um pouquinho da história de Abigail E o seu esposo Nabal Abigail é uma mulher prudente que usou de sabedoria Para livrar a sua família da morte Então vamos para o primeiro tópico Momentos difíceis em Israel Samuel morre É pra mim ler até onde? Pode ler, a lição é pequena É, né? Todo? É, vou ler rápido Então vamos para o primeiro tópico Momentos difíceis em Israel Samuel morre A história de Abigail envolve pelo menos dois personagens principais Seu esposo Nabal e Davi Que naquele momento já havia sido ungido para substituir Saul Após anos servindo a Deus e ao povo Samuel morre e Davi é perseguido por Saul Davi teve a oportunidade na perspectiva humana de resolver o problema Matando Saul e acabando a perseguição contra si Seus homens disseram que naquele dia Quando Saul foi aliviar o ventre Deus o havia entregue nas mãos de Davi E isso de certa forma era verdade Saul estava sozinho sem proteção Contudo Davi reteve seu senso de justiça E não apenas por por Saul Mas conteve seus homens de fazerem algo mal contra o rei Fugitivo Separado de seus familiares E cercado de pessoas desgostosas com a sociedade Davi não perdeu o temor a Deus Um homem de Deus morre Um rei rejeitado ainda está no poder E um novo rei escolhido por Deus está sendo caçado Como vimos aqui na lição A história de Abigail envolvia dois personagens principais Seu esposo Nabal e Davi Então após a morte de Samuel Davi ainda sendo perseguido por Saul Ele teve várias oportunidades de tirar a vida de Saul Mas assim não fez Porque ele tinha medo de tocar no ungido do Senhor E eu acredito que ele não perdeu Como aqui na lição nos fala Que Davi não perdeu o temor a Deus Então em nenhum momento Davi tinha perdido o temor Mas ele mesmo com as oportunidades que ele teve Ele preferiu certamente a Deus Em outras palavras Davi sabia que já tinha sido um ungido rei E essa é a grande diferença entre Davi e outros homens Por quê? Porque Davi sabia que ele era o sucessor do trono E mesmo ele tendo a oportunidade De tirar a vida de Saul Para que ele pudesse começar a reinar O mais rápido possível Ele não perdeu o temor a Deus E ele soube esperar o seu momento chegar Quando nós fazemos uma aplicação Trazemos para os dias atuais Dentro de nossas igrejas Quantas pessoas que ficam ali Muitas vezes Tentando derrubar o seu próximo Puxar o tapete Para tomar o seu lugar E essas pessoas Elas perderam já o temor a Deus Porque se você tem promessa de Deus Assim como Davi ele tinha Você não precisa tomar o lugar de ninguém Você não precisa caluniar ninguém Você não precisa tentar derrubar ninguém Para acelerar o seu processo de crescimento Porque de que adianta você Querer crescer de qualquer maneira De qualquer forma Derrubando o seu irmão Matando, caluniando Inventando mentira Se você tem realmente Convicção da sua chamada De que Deus tem algo A realizar na sua vida Então faça como Davi Espere o seu momento chegar Mesmo Saul sendo seu inimigo Tentando tirar a sua vida Davi ele não perdeu o temor E ele respeitava a unção Que estava sobre a vida de Saul Outra coisa interessante É que Davi ele Ele poupou a vida de Saul Mas ele também não permitiu Que seus homens fizessem algo mal Contra a Saul Exato Ele poderia ter dado Autorização para que seus homens Tirassem a vida de Saul Como está escrito aqui No capítulo 24 de 1 Samuel Versículo 3 Diz E chegou a uns currais de ovelha No caminho onde estava uma caverna E entrou nela Saul A cobrir seus pés E Davi e os seus homens Estavam aos lados da caverna Então os homens de Davi Lhe disseram Eis aqui o dia Do qual o Senhor te diz Eis que te dou O teu inimigo nas tuas mãos E faleás como te parecer bem A teus olhos E levantou-se Davi E mansamente cortou a orla Do manto de Saul Sucedeu porém Que depois o coração Doeu a Davi Por ter cortado a orla Do manto de Saul E disse aos seus homens O Senhor me guarde De que eu faça tal coisa Ao meu Senhor Ao ungido do Senhor Estendendo eu a minha mão Contra ele Pois é O ungido do Senhor E com estas palavras Davi conteve os seus homens E não lhe permitiu Que se levantasse contra Saul E Saul se levantou da caverna E prosseguiu seu caminho Então vemos aqui claramente Que Falta de oportunidade não foi Mas Davi Ele Ele tinha tanto temor a Deus Que ele acreditava que Mesmo Saul sendo seu inimigo Ele não tinha autorização Da parte de Deus Para poder tirar a vida De Saul Até mesmo porque Saul era o seu rei Então ele respeitou Essa autoridade Mesmo Saul estando já desviado Reinando No trono No trono Mas desviado Não tinha mais a presença de Deus Mas Davi Poupou a sua vida Por temor Ao Senhor Nabal Um homem rico Mas tolo Aqui nesse segundo tópico Nabal Um homem rico Mas tolo Nós Vemos o que? Que A sabedoria Ela Não depende De Status Financeiro Lógico que Uma pessoa Rica Ela tem Mais oportunidades De se desenvolver Intelectualmente Ela tem Mais oportunidade Por que? Porque ela tem A oportunidade De estudar Nas melhores escolas As melhores faculdades E com isso Ela tem Acesso A Mais conteúdo Livros Informações Cursos Treinamentos Para que possa Aperfeiçoar Se aperfeiçoar Cada dia mais Só que Existem tantas pessoas Nesse mundo Que são ricas Que tem Que Que são Poliglotas Pessoas que Tem uma Grande oratória Sabe Sabe Falar Bem O português Perfeito Mas são Pessoas Ignorantes São pessoas Assim como Nabal Pessoas Tolas Que Desrespeita Os homens Desrespeita Até mesmo O criador Assim como Nós vemos Algumas passagens Na bíblia A parábola Do juiz Iníquo Ele era um Homem Rico Mas que Não respeitava Os homens E nem temia A Deus Então Embora Nabal Ele seja Um descendente De Caleb Que foi Um grande Homem De Deus Ao lado De Moisés Ao lado De Josué Um homem Que era Escravo Mas que Deus Liberta Ele E ele Se torna Um grande Homem Na presença De Moisés Na presença De Josué Na presença De Deus Um dos Únicos Que Entraram Na terra Prometida Daquela geração Que saiu Do Egito E agora Nabal Sendo um descendente De Caleb Ele não tinha A mesma postura Ele não tinha O mesmo caráter Ele não tinha O mesmo temor Que Caleb Tinha Então nós vamos ver Aqui No decorrer Dessa lição Que embora Nabal Ele fosse considerado Um homem Muito poderoso Ele tivesse Um grande Rebanho De ovelhas De cabras Muitas pessoas Trabalhando Para ele Mas ele Era um homem Que não Tinha Entendimento Ele era Um homem Tolo E era Considerado Um filho De Belial É o que está Escrito aqui Daqui a pouco Nós vamos fazer Menção Para que você Possa levar Essas informações Para sua classe E tendo Essa ciência Que não é O fato Da pessoa Ser rico Ou a pessoa Ser pobre Que vai fazer Dela mais Sábio Ou ignorante Porque da forma Como existem Pessoas ricas Que são sábias Também existem Pessoas ricas Que são ignorantes Que são tolas Que não tem Entendimento E também Existem pessoas Pobres Que são sábias E existem Pessoas pobres Que também São ignorantes E é sobre isso Que nós Vamos nos aprofundarmos No decorrer Dessa lição Abigail Uma esposa Sábia Em uma época Em que as mulheres Não tinham A oportunidade De escolher Seus maridos E os casamentos Eram costumeiramente Arranjados Pelos pais Abigail Uma mulher Bonita e sábia Era esposa De um homem Mal e tolo Não nos é Dito Como um homem Com o perfil De Nabal Se casou Com uma mulher Como Abigail Mas ela Não se deixou Levar Pelas características Ruins De seu esposo Então isso Isso aqui É muito interessante Porque Um homem Um homem cruel Um homem mau Um homem tolo Ignorante Estúpido E essa mulher Ela casa Com ele Mas ela Não deixa Que os maus Costumes dele E a sua Ignorância E a sua Tolice Possa Influenciar Ela E nós sabemos Que quando você Anda muito Com uma pessoa Você acaba Errando Alguns costumes Maneira de falar Maneira de gesticular Porque de alguma Forma você Acaba Espelhando Essa pessoa Só que Abigail Ela não Se deixou Ser influenciada Pelos comportamentos Os maus comportamentos Do seu esposo Nabal Que era um homem Que Não tratava bem A sua esposa Nem os seus funcionários Era um homem Que não aceitava A opinião De ninguém E mais a frente Veremos Que Os seus próprios Funcionários Não procuraram Não procuraram ele Para Apaziguar O coração dele Porque já sabia Que ele era um homem De coração duro Que não iria dar ouvido Então Mais a frente Veremos Que ao invés De procurar ele Decidiram procurar A sua esposa Porque sabia Que era uma mulher Sábia Que era uma mulher Que tinha entendimento E que iria saber Contornar Aquela situação E Aquele mal Que estava Já decretado A vir sobre A casa de Nabal Seria anulado Graças A sabedoria Dessa mulher Chamada de Abigail Então Nós vemos Aqui também O que Acreditamos Que não foi Por livre e espontânea Vontade Que Abigail Ela decidiu Casar-se com Nabal Até mesmo Porque nessa época Os casamentos Eles eram arranjados Era os pais Que decidiam Com quem As suas filhas Iriam casar E Por uma Infelicidade Abigail Abigail Acabou Acabou casando Com este homem Um homem tolo Uma coisa interessante É que As vezes Para resolvermos Algumas situações Difíceis Nós temos Que procurar A pessoa certa E na hora certa Então foi O que Os homens De Nabal Fizeram Porque eles Já conheciam Abigail E sabia Que era uma Mulher sábia Apaziguadora Então por isso Decidiram Procurar ela Exatamente Segundo tópico A ingratidão E suas consequências Davi protege Os empregados De Nabal A época De tosquia De ovelhas Tem uma importância Econômica Grande Os animais Precisam Ser bem cuidados E a lã Preservada E protegida Pois seu valor Comercial Era estratégico Para a fabricação De roupas A época Da tosquia Era um momento Alegre De acordo Com a bíblia Nabal Chegou a celebrar Tal ocasião Ouvindo isso Davi Que anteriormente Protegeu Os homens De Nabal Não permitindo Que nada Acontecesse Nem com eles Nem com as ovelhas Que apacentavam Pediu um pouco De provisão O momento Era de festa De alegria Propício A generosidade E a misericórdia Mas Nabal Cujo nome Significa tolo Vai demonstrar O motivo Pelo qual Era assim Conhecido Então aqui Nós entendemos O que? Que nesse Período De tosquia Os fazendeiros Eles costumavam Fazer uma festança Dar um banquete Bem generoso E a prova E a prova disso É que Quando nós vamos Aqui para O capítulo 25 Capítulo 25 Capítulo 25 Versículo 36 Olha só o que diz Capítulo 25 Versículo 36 Vindo Abigail A Nabal Eis que tinha Em sua casa Um banquete Como banquete De rei E o coração De Nabal Estava alegre Nele E ele Já muito Embriagado Pelo que Não lhe deu A entender Palavra alguma Pequena Nem grande Até A luz Da manhã Então Davi Sabendo que Naquele momento Da tosquia Que Os fazendeiros Costumavam fazer Grandes celebrações Grandes banquetes Ele achou Uma ótima Oportunidade Para que Nabal Pudesse usar Algo chamado De reciprocidade Que é uma Retribuição A um bem Que alguém Lhe fez Então em um Determinado momento Os homens De Davi Eles Serviram de guarda Para os pastores De Nabal No deserto E mesmo Os homens De Davi Juntamente com Davi Em alguns momentos Precisando de alimentos Mas eles Nunca Desrespeitaram Os funcionários De Nabal Seus pastores E eles Nunca Colocaram a mão Para pegar Sequer Uma ovelha Então em todo momento Eles Guardaram Os pastores De Nabal Com seus rebanhos Servindo de vigia Ali de guarda Dando todo o apoio Suporte Então Davi Esperava o que? Uma reciprocidade Que Nabal Ele Soubesse Agradecer O bem Que Davi Havia feito Tanto aos seus pastores Ao seu rebanho Quanto ao próprio Nabal Então Não permitia Que nenhum assaltante Viesse roubar As ovelhas Nem maltratar Os pastores De Nabal Mas nesse momento Que Davi Envia algum Dos seus moços Até Nabal Nesse período De tosquia Pedindo Um pouco De alimento Para ele Para os seus homens Nabal Ele Finge Que não conhece A Davi Que não sabe Quem é Davi E ele Trata Os jovens De Davi Com desprezo Com ironia E ele Não Deu nada Para Davi Nem para os seus homens Então Nesse momento Se acende um furor Sobre Davi E aqui no capítulo No capítulo 25 Versículo 13 Diz Pelo que disse Davi Aos seus homens Cada um singe A sua espada E cada um Singiu a sua espada E singiu também Davi A sua E subiam Após Davi Uns quatrocentos homens E duzentos Ficaram Com a bagagem Então Nós vemos aqui Que Davi Estava disposto A subir E a matar Todos Da casa De Nabal A destruir Contudo Um ato De vingança Nesse momento Davi Ele estava Disposto A pagar O mal Com o mal Mas veremos Aqui Em primeira mão Uma intervenção Divina Quando Deus permite Que um dos funcionários De Nabal Vá Até a sua esposa Abigail E traga Essa notícia Da forma Como Nabal Tinha Distratado Os moços De Davi E que Certamente Davi não iria deixar Isso passar batido Iria trazer Vingança Sobre a casa De Nabal Então olha só Que coisa Impressionante Nabal Ele tinha Muito dinheiro Ele podia Muito bem Ter dado Esse apoio A Davi A seus homens Até mesmo Porque Lógico Que Nabal Sabia Que Davi Seria O próximo Rei de Israel Mas Ele estava Disposto A Tratar mal A Davi Fingindo Que Davi Era Um escravo Fujão Porque no Capítulo 25 No Versículo 10 Olha só O que Nabal Diz Aos jovens Que Davi Enviou lá Em busca De sustento E Nabal Respondeu Aos criados De Davi E disse Quem é Davi E quem é o filho De Gessé Muitos servos A hoje E cada um Foge a seu senhor Em outras palavras Ele quis dizer Que Davi Era como se fosse Um escravo Fujão Então ele não iria Tirar O alimento Para que ele Iria dar Aos seus servos Para dar A um escravo Fujão Que ele nem sabia Quem era Nem de onde vinha Então foi assim Que ele tratou A Davi Como se fosse Um escravo Fujão E não Davi O jovem Que tinha Derrotado Golias Que tinha livrado A Israel Das mãos Dos filisteus Um Homem de guerra Que estava A frente Do exército De Saul Que em todas As batalhas Saia vencedor Então lógico Que ele sabia Quem era Davi Quem em Israel Não sabia Da história De Davi Todos conheciam Davi Todos sabiam Da história De Davi Os cânticos Que as mulheres Fizeram Acerca de Davi Saúl Matou Seus milhares E Davi Matou Seus dez milhares Então todo mundo Conhecia Davi Inclusive o próprio Nabal Mas Assim como O significado Do seu nome Tolo Insensato Ele agiu De uma forma Insensata Nesse momento Vamos ver E com certeza Ele já sabia Que Samuel Já tinha ungido A Davi Como rei Sim Mas ele quis usar A ocasião Para humilhar Davi Humilhar Terceiro tópico Abigail livra Sua casa E também A Davi No capítulo Vinte e cinco O versículo quinze Diz Todavia Aqueles homens Têm nos sido Muito bons E nunca fomos Agravados deles E nada Nos faltou Em todos os dias Que conversávamos Com eles Quando estávamos No campo Dezesseis De muro em redor Nos serviram Assim de dia Como de noite Todos os dias Que andamos Com eles Apacentando as ovelhas Olha pois agora E vê O que há de fazer Porque já de todo Determinado está o mal Contra o nosso amo E contra toda a sua casa E ele é Um tal filho de Belial Que não há quem Lhe possa falar Isso aqui são as palavras De um dos funcionários De Nabal Esse moço De uma forma Sábia Ele não foi Falar a Nabal É Até mesmo Porque Nabal Ele estava fazendo aquilo ali De forma consciente Ele tinha consciência Do que ele estava Fazendo Mas esse moço Aqui Ele presenciou O que aconteceu E a forma Como Nabal Distratou Os moços De Davi Então ele agora Vai até A esposa De Nabal Abigail E ele relata O que aconteceu Nos campos Quando eles estavam Pastoreando Apacentando As ovelhas Que os Os homens De Davi Ou seja Os seus soldados Eles serviam Como um muro Tanto de dia Quanto de noite Eles até Dialogavam Conversavam Mas eles Nunca Pegaram Sequer Uma ovelha De Nabal Então a bondade Dos soldados De Davi E também Do próprio Davi Para com Os pastores De Nabal Fez com que Davi Ele enviasse Esses homens Até Nabal Porque certamente Nabal Iria lhe dar Algumas ovelhas Iria Mandar também Pão Para ele E outras Coisas mais Em uma forma De agradecimento Por todo o período Que Davi Passou Guardando Seus rebanhos Mas não foi isso Que aconteceu E agora Entra A intervenção De Abigail Sua esposa Que era uma mulher Prudente Uma mulher sábia E soube Agir com sabedoria E com prudência Neste momento Apaziguando Todo o mal Que estava Para vir Sobre a sua casa E tem um versículo Que fala No livro de provérbios Capítulo 14 Como é que diz A mulher sábia Edifica a sua casa Mas a tola A tola Ela vai E destrói Com as suas próprias mãos Então neste momento Abigail Uma mulher sábia Ela viu o mal Que estava Para vir Sobre a sua casa E embora O seu esposo Fosse merecedor Mesmo assim Ela resolve Interceder Tanto por ela Quanto pelo seu próprio Esposo tolo Que era o Nabal Abigail Usa de sabedoria Para com Davi Abigail Logo tomou Providências Para resolver A questão Pegando A quantidade De viveres Vinho Carne Trigo Passas E pasta De figo E pôs-se a caminho Para interceptar Davi E seus homens Davi Já havia Determinado Que ninguém Da casa De Nabal Viveria Ao encontrar-se Com Davi Abigail Se inclina Pede Para ser Ouvida E avisa Que não estava Presente No momento Em que os moços De Davi Foram humilhados Mais que isso Abigail Demonstra Saber Que no futuro Davi Seria rei E há de ser Que Usando o senhor Com o meu senhor Conforme todo o bem Que já tem dito De ti E te Tiver Estabelecido Chefe Sobre Israel Diferente De seu marido Mesquinho E tolo Abigail Lembra Davi Que ele É escolhido De Deus Para ser Chefe Em Israel E que não Deveria Fazer Justiça Com as Próprias Mãos Não te Será Por tropeço Nem por pesar No coração O sangue Que sem Causa Derramaste Davi Não olharia Para trás Com vergonha E arrependimento Por ter pago A Nabal Na mesma Moeda O julgamento De Nabal E a sua impiedade Não viriam Da espada De Davi Mas das mãos Do próprio Deus Então olha só O que eu acho É impressionante Foi a forma Como Abigail Ela Ela agiu Muito rápida Porque No versículo 18 Ainda do capítulo 25 Que é Onde narra Essa história Diz assim Então Abigail Se apressou E tomou Duzentos pães Olha só a quantidade Duzentos pães E dois odres De vinho E cinco ovelhas guisadas E cinco medidas De trigo tostado E cem cachos De pastas E duzentas pastas De figos passado E os pôs Sobre jumentos Então perceba Que não foi fácil Ela preparar Todo esse alimento Claro que ela Não fez isso tudo Sozinha Ela tinha Funcionárias E funcionários Para ajudar Mas imagine fazer Preparar Esse banquete Aqui Duzentos pães Cinco Duzentos pães Cinco Ovelhas guisadas Olha só Será que foi fácil Pegar essas ovelhas Quem sabe lá Se as ovelhas Já estavam mortas Provavelmente Mandou matar Mandou tratar Cortar E assar Aquelas ovelhas Para preparar Tudo isso De uma forma Muito rápida Porque Davi Já estava Vindo ao encontro Da sua casa Então deu muito trabalho Mas Ela de uma forma Muito sábia Ela soube Preparar Tudo isso Juntamente Com seus funcionários Colocou Em um jumento E agora Parte com Alguns De seus servos Ao encontro De Davi E o que eu acho Impressionante É que realmente O que está acontecendo Aqui A forma Como Abigail Ela está agindo Sendo direcionada Por Deus Quando nós vamos Para o livro De provérbios Capítulo 15 Diz o seguinte A resposta Branda Desvia o furor Mas a palavra Dura Suscita A ira Eu lembro Que um dia Nós estávamos Tinha acabado O culto E nós estávamos Já de saída Para vir para casa Estávamos conversando Ali na porta Da igreja Estava sentado Estava sentado Na minha moto Minha esposa Estava ao lado De repente Chega A mãe De uma jovem Nós coordenávamos O grupo E Chegou a mãe De uma jovem Com uma fúria Muito grande Foi Ela Ela veio Com uma fúria Tão grande Porque Tínhamos mandado Fazer as fardas Dos jovens Só que nós Tínhamos deixado Claro que Nós só iríamos Panhar as fardas Daqueles que Dessem o dinheiro Por quê? Porque se nós Não fizéssemos isso Teríamos que tirar Do nosso próprio bolso Então todos aqueles Que deram o dinheiro Nós fomos lá Pagamos a costureira E Pegamos As fardas E Deixamos claro Lá com a costureira Que Quando o restante Trouxesse o dinheiro Nós iríamos lá Pagaríamos E Entregaria E entregaria a farda Para os jovens Então todos Que fizeram o pagamento Nós pegamos o dinheiro Fomos lá Pagamos a A costureira Pegamos e entregamos E uma daquelas jovens Ela não recebeu Porque ela não tinha pago Então não tinha como A gente Dar A vestimenta Para ela Porque ela não tinha pago Então quando acabou o culto Nós estávamos lá Na porta da igreja A mãe dessa jovem Chegou Na maior brutalidade Exigindo que Nós Devolvêssemos o dinheiro Que ela já tinha pago Que era da costura Era da costura Ou do tecido Do tecido Ela já tinha pago O dinheiro do tecido Mas só faltava agora O da costura Para poder pegar o vestido E o vestido As vestes já estavam prontas Então Ela chegou com brutalidade Querendo que nós Déssemos Devolvêssemos o dinheiro Do tecido E aí De uma forma muito calma Eu cheguei Falei para ela Olha Expliquei a situação Que tinha acontecido E eu disse Nós vamos devolver O dinheiro do tecido Mas nós não podemos Devolver agora Porque nós não temos Mas Nós vamos fazer cantina Na festividade E com o dinheiro Que nós arrecadarmos Nós vamos devolver O dinheiro para você E explicamos para ela O que tinha acontecido Que nós já tínhamos falado Para todos os jovens Que só pegaria As vestes Para a festividade Depois que desse o dinheiro E depois de toda aquela explicação Ela Além de desistir De pegar o dinheiro Do tecido Não foi? Faltava Se não me engano Era 35 reais Cerca de 35 reais 35 reais Que era para pegar A vestimenta Que já estava pronta Ela desistiu De Exigir o dinheiro Do tecido E ainda Ela deu 50 reais Ela pagou O dinheiro da postura Que era 35 E os 15 reais Ela mandou deixar Para ajudar na cantina Então Baseado no que está aqui A resposta branda Desilfro A forma como nós tratamos ela Ali De uma forma branda Explicando a situação O que era Que estava acontecendo E que nós poderíamos Até devolver o dinheiro dela Mas que Só depois Que nós fizéssemos cantina Que nós não tínhamos No momento E ela entendeu E além dela dar O dinheiro Para pagar a costura Ainda deixou mais 15 reais Para o grupo Usar na cantina Então Olha só Então Aqui nós vemos o que Abigail Utilizando De uma palavra Branda E essa palavra Ela Foi capaz De desviar O furor De Davi Outro ponto Interessante É que No livro de Eclesiastes Também No capítulo 9 O versículo 13 em diante Diz Também vi sabedoria Debaixo do sol Que foi para mim Grande Houve uma pequena cidade Em que havia poucos homens E veio contra ela Um grande rei E a cercou E levantou contra ela Grandes tranqueiras E vivia nela Um sábio pobre Que livrou aquela cidade Pela sua sabedoria E ninguém se lembrava Daquele pobre homem Então disse eu Melhor é a sabedoria Do que a força Ainda que a sabedoria Do pobre Foi desprezada E as suas palavras Não foram ouvidas As palavras dos sábios Devem em silêncio Ser ouvidas Mais do que o clamor Do que domina Sobre os tolos Melhor é a sabedoria Do que as armas De guerra Mas um só pecador Destrói muitos bens Então vemos aqui Que a sabedoria Ela é algo Que pode evitar guerras Ela pode evitar Conflitos E neste caso aqui Evitar a morte De uma descendência Inteira Por causa da Insensatez De um homem Então coisa boa É quando nós buscamos Essa sabedoria Não é conhecimento Conhecimento você pode Adquirir através De livros Através de estudos Mas essa sabedoria É uma sabedoria Que vem do alto Através do Espírito Santo E essa sabedoria Que nós temos que buscar A cada dia Para sabermos lidar Com cada situação Davi naquele momento Ele não buscou Essa sabedoria Ele estava disposto A usar a sua espada A pagar o mal Com o próprio mal Mas Graças a Abigail Que usando Dessa sabedoria Fez Davi refletir E mais na frente Nós perceberemos Que Davi Agradece a Deus Por não ter Tocado Na vida de Nabal Então muitas vezes O que é que acontece Nós agimos Quando nós deveríamos Estar Calados Em silêncio Esperando que Deus Agisse Em nosso lugar Imagine se ela chegasse Com brutalidade Usando o mesmo tom Alto De voz do marido Como é que seria Ela seria Ela seria morta ali Logo de imediato Ela seria a primeira Mesmo com toda a sua beleza Davi não iria deixar escapar Tem um versículo Que diz Que quem quiser sabedoria Peça a Deus Que ele dá Sem lançar em rosto Sem lançar na cara Muito bem Então aqueles que querem sabedoria Tem que pedir a Deus Que ele vai dar Sabemos que Tem situações Que é difícil de lidar E muitas vezes Nós queremos Agir com a força Do nosso braço E isso Faz com que Nós Venhamos Piorar a situação E o que Deus Estava para fazer Deus muitas vezes Deixa de fazer Porque você resolveu Fazer Por sua conta própria Então olha só O que acontece Vai poder acrescentar Vai ter muitos momentos Na vida das pessoas Que vai ter que usar De sabedoria Essa lição Essa lição Ela é uma lição Muito profunda E quando minha esposa Estava lendo Eu peguei Muitas lapadas No lombo Porque realmente Faz a gente Refletir E em muitos momentos Nós agimos Contrário ao que Está escrito aqui E mesmo tendo Esse conhecimento Às vezes Nós somos Tão orgulhosos Que preferimos Agir Por conta própria Mesmo sabendo Que o que nós Estamos fazendo Errado Mas nós Por orgulho Por ego Nós queremos Agir desta forma E nós Atrapalhamos O agir de Deus E não é que Nós vamos Limitar a Deus Mas Realmente Nós atrapalhamos O trabalhar de Deus Quando nós Deixamos Ao invés De deixarmos Nas mãos de Deus Para que Deus Ele Tome sua providência Nós vamos lá E agimos Com as nossas Próprias mãos Às vezes Nós esquecemos Que somos Servos de Deus E que Deus Tem algo grande Na nossa vida E acabamos Atrapalhando Os planos De Deus Por falta De sabedoria Então naquele Momento Que a Abigail Foi até Davi Ela Ela usou De sabedoria Ela lembrou A Davi Que ele seria O futuro rei Que Deus Usaria ele Que não era bom Ele derramar Sangue inocente Bem assim É na nossa vida Deus tem Os planos Mas às vezes Por falta De sabedoria Nós impedimos Que os planos Do Senhor Eles sejam Concretizados Em nossas vidas Então olha só No versículo 32 Diz Então Davi Disse a Abigail Bendito o Senhor Deus de Israel Que hoje Te enviou Ao meu encontro E bendito O teu Conselho E bendita Tu Que hoje Me estovaste De vir com sangue E de que a minha mão Me salvasse Porque na verdade Vive o Senhor Deus de Israel Que me impediu Que te fizesse mal Que se tu não te apressaras E me não vieras ao encontro Não ficaria na baú Até a luz da manhã Nem mesmo Um menino Então Davi Tomou da sua mão O que tinha trazido E lhe disse Sobe em paz Tua casa A tua casa Vês aqui Que tenho dado Ouvido A tua voz E tenho aceitado A tua face Então veja aqui A forma sábia Como Abigail Ela agiu Rapidamente Aplacou Aquele furor Que Davi Ele Ele tinha No seu coração E ele E como ele mesmo Diz aqui Com as suas próprias palavras Que ele não ia deixar vivo Sequer um menino E não ia escapar Ninguém Então Davi Ele vinha Com uma fúria Muito grande E certamente Que isso não era A vontade de Deus Então olha só Que coisa interessante Mesmo Mesmo Davi Ele sendo Um homem de Deus Mesmo Davi Ele sendo O homem Segundo o coração De Deus Nesse momento aqui Ele não consultou A Deus Não consultou Ele não pediu A Deus Permissão Para realizar Esse mal Que estava No seu coração E certamente Essa não era A vontade de Deus E Davi Certamente Iria se arrepender Depois Que fizesse Todo esse mal Mas Deus não permitiu Que ele fizesse Esse mal E aqui no E certamente Viria consequência Lógico Viria consequência Também sobre A vida de Davi É Isso ia manchar Na verdade É O legado dele Porque essa notícia Iria correr Davi matou Uma família Somente Porque ele Negou Pão Entendeu Interessante Que eles Eram da mesma Descendência Outro ponto Importante Outro ponto Importante Olha só Veja só Que coisa interessante Ainda que Davi Ele tivesse Tomado conta Dos pastores Das ovelhas De Nabal A pergunta é Nabal pediu? Não Nabal tinha Obrigação com Davi Com seus homens? Não O que Nabal Se Nabal Tivesse dado A ele Era um favor Que Nabal Estava retribuindo Mas Davi não tinha A obrigação De chegar lá Invadir Matar todo mundo Porque Nabal Negou lhe dar sustento Nabal não tinha A obrigação Com ele Mas Veja só Como Davi Ele estava Disposto A matar tudo E isso Iria manchar Iria manchar O nome de Davi O legado de Davi Iria ficar Marcado por uma injustiça Porque ainda que Nabal Foi ingrato Quer dizer que Se uma pessoa Foi ingrato com você Você vai lá E mata ela Então Deus Também livrou De Davi Cometer uma besteira Uma loucura E mais a frente Nós vemos o que? A forma como Nabal Ele é ferido Pelo Senhor Então olha só Se Davi tivesse Lançado o mal Da sua espada Matado Nabal Toda a sua casa Ele iria Manchar o seu nome E fazer com que Aquilo ali Vinha É o sangue de Nabal E da sua família De crianças inocentes Caísse sobre A sua cabeça Então Deus deu Esse livramento Também a Davi Terceiro subtópico Do terceiro tópico O fim de Nabal Ao terminar a festa Nabal estava bêbado E não se lembrava De nada Que havia ocorrido Só no dia seguinte Havendo já saído De Nabal O vinho Sua mulher Lhe deu a entender Aquelas palavras E se amorteceu Nele O seu coração E ficou ele Como pedra Abigail agiu Com sabedoria Pois não adiantava Falar com Nabal Embriagado Há um momento Certo Para que falemos Certas verdades E sejamos Entendidos Pessoas entorpecidas Raramente conseguem Entender O que se passa A sua volta E se sóbrio Nabal tratou Os enviados De Davi Com grosseria Quem diria Quem dirá Abigail Tentando conversar Com seu esposo Bêbado Então nós vemos aqui Que até a forma Dela Tratar Depois com seu esposo Sobre o ocorrido Ela agiu de uma forma Muito sábia Muito prudente Porque Se quando ele estava Em sã consciência Onde ele não tinha ainda Tomado o vinho Ele estava sóbrio E ele Distratou Os Os servos de Davi Agora imagine E tentar Dialogar com esse cidadão Ele embriagado E da forma como ele era Um homem tolo Certamente iria Usar De brutalidade Para com a sua esposa E ela Só iria piorar A situação Então ela deixou Ele continuar No seu banquete E olha só O banquete Que ele estava dando Era um banquete Como se fosse Para um rei Porque aqui No capítulo 25 36 Diz E vindo Abigail Anabal Eis que tinha Em sua casa Um banquete Como banquete De rei E o coração De Nabal Estava alegre E ele já Muito embriagado Então o versículo 37 Diz E sucedeu Pois que pela manhã Havendo já saído De Nabal O vinho Sua mulher Lhe deu a entender Aquelas palavras E se amorteceu Nele O seu coração E ficou Ele como pedra E aconteceu Que passado Quase dez dias Feriu o senhor Anabal E esse Morreu A bíblia Aqui Ela não dá Detalhes De como Foi A morte De Nabal Só diz Que o senhor Feriu Anabal Quando diz Aqui Que ele Ficou Amortecido E se amorteceu Nele O seu coração E ficou Ele como pedra Em outras palavras Ele ficou Tremendo De medo Ele Realmente Refletiu Sobre A tragédia Que estava Prestes A acontecer Em sua casa É quando Você faz Algo Que pra você É algo Que não vai ter Nenhuma consequência Mas Depois que você Percebe O tamanho Da besteira Que você fez É que você Realmente vai Pronto Por exemplo Eu lembro que Uma vez O meu cunhado Ele disse Ele dizendo Que o pai dele Tinha acabado De limpar O revolver Era um Um Taurus Acho que era um Taurus Tinha limpado E o revolver Estava todo Bonito E então Ele chegou Assim para Para o filho E disse Olha Nuno Como o revolver Está E começou A disparar Tô 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 E de repente O filho Observou Que dentro Do tambor Do revolver Ainda tinha Uma bala E ele disse Pai tem uma bala Aí dentro E era o próximo Tiro que ele ia Dar no filho E era uma bala Dundum Daquelas que Quando entra Ela explode Dentro Então Naquele momento Algo que era Tão simples Que ele estava Feliz Mostrando ao filho Que tinha limpado O revolver Aquilo ali Fez cair Sobre ele Um temor Que ele começou A se tremer Toda a pressão Subiu E ele passou mal Então Então foi exatamente Algo Parecido com isso Que aconteceu Com Nabal Foi quando ele Refletiu Caiu em si Era como se ele Estivesse Fora de si Mas quando ele Parou para Refletir Que Davi Ele não Estava só Davi Ele tinha Um exército De aproximadamente Seiscentos Homens com ele Porque quando Davi Ele parte Em direção A casa De Nabal Ele ia Com quatrocentos Homens Valentes Que estavam Dispostos a dar A vida Por Davi E ele tinha Deixado Duzentos No acampamento Então Nabal Ele tremeu Na base Ele ficou Paralisado De medo Então Dez dias Depois A Bíblia diz Que dez dias Depois Versículo 38 Aconteceu Que passado Quase dez Dias Feriu O senhor Nabal E este Morreu E Davi Que de besta Não tinha nada O que foi Que Davi Fez E ouvindo Davi Que Nabal Morrera Disse Bendito Seja o senhor Que pleiteou O pleito Da minha Afronta Da mão De Nabal E deteve A seu servo Do mal Fazendo o senhor Tornar O mal De Nabal Sobre a sua Cabeça E mandou Davi Falar a Abigail Para tomá-la Por sua mulher Então olha só Davi aqui agora Ele agradece O livramento Que Deus deu O mal Que ele estava Prestes a fazer Que depois Ele iria se arrepender Mas como ele Recuou O seu furor Foi apaziguado O próprio Deus E aqui Nós estamos Vendo o que Davi Davi Ele era Ele era Ungido Mas ele ainda Não tinha o trono Mas ele era Ungido Então Nabal Ele toca No ungido Ele Maltrata O ungido E agora Ele sofre As consequências Então nós temos Que ter Essa consciência Que quando Alguém está Fazendo algo Com amor Para o senhor Com dedicação Não adianta Você tocar Porque você não Está tocando Nenhuma pessoa Nenhum crente Você está tocando No próprio Deus É como Paulo Quando Paulo Estava perseguindo A igreja Jesus aparece Através daquele Clarão No caminho De Damasco E de Saulo Saulo Por que me persegue Muitas pessoas Estão acostumadas A perseguir Maltratar A humilhar Mas se esquece Que há Consequências Há consequências Muitos fazem Como O rei O rei Belsazar Que vai lá Coloca Toca as mãos Nos utensílios Da casa do senhor E agora Ele sofre As consequências Morre naquela Mesma Noite Então Temos que ter Essa consciência Que nós Temos um pai E nós somos A menina Dos olhos De Deus O senhor Cuida de cada um De nós Com um cuidado Extraordinário Então vamos Deixar Que Deus Que a justiça Venha das mãos Do senhor Lembro que Naquele dia Nós estávamos Na casa de uma irmã E a irmã Ela era Do tipo Daqueles crentes Bem valente Bem valente Mesmo Aí a outra irmã Disse assim Mas irmã Você tem que deixar Que é Deus Que vai ferir A pessoa Não Deus fere De um lado E eu firo Do outro Então Às vezes Nós queremos Agir também Dessa forma Ao invés De esperarmos Para ver Para ver o livramento Do senhor Porque A forma Como Deus Trabalha É sempre Melhor Do que a Forma Como nós Queremos Trabalhar Então Que venhamos Aguardar O agir De Deus Assim como Davi Ele acalmou Seus ânimos E deixou Que Deus Agisse E Cerca de Dez dias Depois Veio a Providência Divina Não sei se No seu caso Vai vir com Uma semana Dez dias Não importa Mas Fique na posição E deixe O senhor Agir Ao seu favor Certamente Deus Ele vai agir De uma forma Extraordinária Porque o senhor Ele é fiel É justo E ele julga Com justiça Espero que você Tenha gostado De mais Essa aula Se gostou Se inscreva No canal Deixe o seu joinha Deixe um comentário Por baixo Dizendo de onde Você está nos acompanhando De qual cidade Estado Denominação Eu faço questão De responder Todos os comentários Que foram deixados Aqui Abaixo dessa aula Também Se você deseja Fazer um curso De teologia Para aprofundar Os seus conhecimentos Abaixo na descrição Vai ter a indicação De alguns cursos Para você fazer O curso básico De teologia O curso médio E avançado De teologia 100% do seu lar Sem precisar Sair de casa E sem precisar Pagar a mensalidade E no final Você ainda recebe O seu certificado De conclusão Do curso E para finalizar A Denise Ela vai também Agradecer A todos vocês Gente Muito obrigada Foi um prazer Estar com vocês Em mais uma aula Que Deus continue Abençoando a vida De vocês Deus abençoe E até a próxima semana E para finalizar E para finalizar E para finalizar